Música Uma ótima tarde para você que acompanha a nossa programação. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do Consulta ao Doutor. É sempre uma alegria poder dividir as tardes com você, para a gente poder conversar, bater papo, trocar ideias, aprender juntos a como cuidar bem daquele que é o nosso mais precioso bem, que é a nossa saúde. E hoje, de forma muito especial, inclusive já vou dar o recado agora no começo do programa, preparem as linhas telefônicas, preparem o sinal da internet, porque hoje vai bombar de participação aqui no Consulta ao Doutor. Nós vamos falar de um assunto que já era muito comentado, já era muito falado, sempre foi um assunto que sempre teve muito destaque aqui no nosso bate-papo, mas ultimamente, principalmente por conta dessa grande pandemia que tem assolado não só o Brasil, mas o mundo inteiro, a questão da depressão voltou a ser muito comentada, muito falada. Nós temos diversos relatos e diversas situações onde essa questão da depressão tem aparecido, principalmente durante esse isolamento social, essa quarentena. Muitas pessoas têm enfrentado dificuldade, a gente vai conversar bastante sobre isso e hoje eu vou apresentar a nossa convidada. Ela que é parceira aqui do Consulta ao Doutor, é sempre uma alegria recebê-la, nos ajuda muito com as suas explicações, com o seu conhecimento e são sempre programas marcantes quando ela nos visita. Eu estou falando da Doutora Olga Tessari, psicóloga, escritora e palestrante. Doutora Olga, obrigado, viu, por aceitar novamente o nosso convite, é sempre uma alegria recebê-la. Para mim é uma alegria e um prazer enorme estar aqui, obrigada. Muito bom, a gente vai conversar bastante sobre depressão, mas antes eu quero dar um recadinho para você que nos acompanha, para você que nos assiste, para você que está chegando agora também, todo mundo pode participar, eu estou falando do nosso canal lá no YouTube, que é uma ferramenta incrível e que com certeza nos ajuda e ajuda muito você também que nos assiste. O QR Code já está aqui, no canto superior da tela. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu celular, abrir na câmera para tirar foto e vai aproximar o seu celular desse QR Code. Automaticamente ele vai te direcionar para a nossa página lá no YouTube e aí você já vai ver ali todas as informações do nosso canal. A primeira coisa que você faz é se inscrever no nosso canal, assim você vai fazer parte dessa comunidade virtual. Você vai ter acesso a toda a nossa programação simultânea, ao vivo. Passa na televisão, passa lá no YouTube também. Aí fica fácil de você acompanhar, pode ser no seu celular, pode ser no tablet, pode ser no computador, do jeito que for mais fácil, que estiver mais acessível no momento para você. Não tem mais desculpa para perder a nossa programação. E essa ferramenta ainda fica mais interessante, porque depois todas as nossas entrevistas, bate-papos, ficam armazenados lá. Aí você pode rever, você pode pegar alguma dica que por alguma questão você perdeu. Você pode encaminhar esses programas para outras pessoas, compartilhar por aplicativo de mensagem, por aplicativos de redes sociais. É muito bacana, muito fácil, muito simples. Se inscreva, ative as notificações, porque aí sempre que um novo vídeo for publicado, você vai ter acesso, você vai ser informado e você não vai perder nada, tá bom? Fica aí essa dica aí para você poder participar conosco também lá do nosso canal do YouTube, tá bom? Utilizando o QR Code fica muito mais fácil de você chegar até lá. Doutora Olga, antes da gente convocar a participação do nosso telespectador, que eu já sei que vai ser massiva, vamos falar um pouquinho daquilo que a gente está falando sobre esse nosso tempo, porque às vezes quando a gente fala de depressão, parece alguma coisa muito ampla, ou às vezes muito distante de mim. Ah, isso daí acontece mais no vizinho, na minha família não, ou comigo não. O que é depressão? Do que nós estamos falando? Olha, em poucas palavras, a depressão, a doença depressão, é sentir-se sem saída. Então vamos dizer assim, eu estou com um problema, eu não consigo ver solução, eu acho que eu vou ficar sofrendo com esse problema o resto da minha vida, eu não estou feliz com esse problema, não vai ter jeito de eu resolver, eu vou ficar sofrendo a vida inteira, eu não vejo saída. E muitas vezes a pessoa que sofre com depressão, ela acaba cometendo suicídio, não porque ela é covarde, mas é porque ela não aguenta mais sofrer. Então ela antevê o futuro, ela fala, eu vou continuar sofrendo com isso indefinidamente. Eu não vou aguentar esse sofrimento pela vida fora. Imagina uma pessoa de 30 anos, de repente, a expectativa de vida 80, 90 anos, eu vou ficar 60 anos sofrendo? Não. Então a depressão, ela é causada por problemas do nosso dia a dia, não necessariamente dos problemas do nosso dia a dia, mas principalmente pela maneira como nós lidamos com o problema que nós temos. Então veja, nós estamos vivendo uma pandemia, nós fomos praticamente obrigados a alterar completamente a nossa rotina, nós tivemos que ficar em casa trancados, muitas pessoas já estão em casa há quase três meses, trancadas dentro de casa, com uma rotina completamente diferente, longe muitas vezes da família, muitas vezes longe do trabalho, dos amigos, da sua rotina diária. E aí o que acontece? A pessoa vai se abatendo. Por quê? Primeiro, nós não vemos uma saída por esse problema. Então, ah, um diz que vai acabar, que não vai acabar, que quando vier a vacina, que não vier a vacina e não sei o quê. Aí fica aquela confusão toda, né? E os governantes ficam brigando entre si, e nós ficamos ali assistindo a tudo aquilo e falamos assim, e agora? Quando é que nós vamos ter uma vida normal? Uma coisa é certa, vida normal só depois da vacina. Sim. Enquanto não houver vacina, o vírus é perigoso, ele pode nos contaminar. E isso gera um abatimento em algumas pessoas, não digo em todas, mas algumas pessoas acabam se deixando abater. Ah, meu Deus, mas quanto tempo vai demorar isso? Ah, mas será que eu vou ter vida até lá? Ah, mas e se eu pegar essa doença? Ah, mas e se, e se, e se? E aí o que acontece? A pessoa vai desanimando, porque os dias vão passando. Existem pesquisas que mostram que o ser humano, ele pode ficar confinado em algum lugar, por alguma razão, ele aguenta bem 10, 15 dias no máximo. Passado isso, ele começa a se apavorar, ele começa a ficar angustiado, ele começa a ficar irritado. Tanto que, veja, hoje, quando eu vinha pra cá, né, foi aberto o comércio de rua, eu fiquei espantada com o número de pessoas na rua. Falei, meu Deus, será que essas pessoas todas precisam realmente comprar alguma coisa? Ou elas aproveitaram a oportunidade pra poderem sair de casa? Sim. São tantos detalhes, assim, que acontecem que a gente vai precisar conversar e vamos tentar aproveitar bem o nosso tempo pra falar sobre, mas eu quero contar com a sua participação, você que nos assiste, você, meu amigo telespectador, minha amiga telespectadora, manda pra gente a sua pergunta, a sua dúvida, o seu comentário, a sua história, como você tem lidado com esses dias de confinamento, como é que foi pra você, como é que tem sido os seus familiares, como é que você tem observado isso. Manda pra gente aqui como tem sido esse momento pra você, pra gente poder ilustrar, conversar e debater em cima dessa sua participação. Você pode fazer isso pelo telefone, é o 0 operadora 11, 3337-5886, 3337-5886, você liga, pode falar ao vivo ou deixar a sua pergunta com a produção do jeito que você achar mais fácil. Ou também pela rede social, você entra lá no meu perfil do Instagram, o arroba Zeca, underline Pereira, arroba Zeca, underline Pereira, tá aí na sua tela, bem fácil, simples, manda a sua dúvida, então manda o seu comentário, aquilo que tem acontecido com você. Se por algum motivo você não quer se identificar, é só você colocar na mensagem, não tem problema nenhum. A ideia é levar até você informação e não qualquer tipo de constrangimento, tá bom? Tô esperando a sua participação, não deixa pro final, senão não dá tempo de responder, tá bom? Vamos lá, aproveita e manda. Doutor Alga, uma dúvida que sempre fica na minha mente com relação à depressão, os números vão crescendo diariamente sobre o assunto, né? Não só a Organização Mundial da Saúde, mas várias pesquisas que são feitas demonstram que o número de pessoas deprimidas, com depressão, síndrome de ansiedade, né? Transtornos relacionados à ansiedade, sempre crescendo. E a minha pergunta é, isso sempre existiu ou isso agora tem sido mais falado, mais abertamente tratado? A pessoa consegue se assumir? Porque antigamente falava de depressão, era sempre aquela história, ah, deixa de frescura, para com isso, isso é falta de surra, sei lá, sempre tinha algum remendo na história. Isso tem a ver com uma aceitação maior do tema ou realmente a sociedade anda com mais problemas relacionados a isso? Na prática, sempre existiu. A questão é que tem aumentado de uma forma muito vertiginosa, né? Então está aumentando muito. Por quê? Porque as pessoas estão infelizes, né? Por questões econômicas, por questões de relacionamento. Enfim, há uma série de fatores, porque morar numa cidade grande traz muito mais tensão, traz muito mais problemas. E o que nós observamos hoje em dia é que a grande maioria das pessoas está se concentrando nas grandes cidades. São poucas as pessoas que hoje vivem no campo. A grande maioria está nas grandes cidades. E aí, veja, o estresse de ter que circular na rua, a violência, você ser submetido a assaltos, enfim, uma série de coisas. Você ter que gastar tempo para ir trabalhar e para voltar, o tempo de deslocamento de casa para o trabalho. Às vezes, problemas dentro de casa, às vezes, problemas dentro do seu trabalho. Enfim, há uma série de fatores que acabam colaborando para que você desenvolva ansiedade. Porque, assim, o que causa a depressão, na verdade, é você manter-se em um nível ansioso por muito tempo. Porque isso acaba provocando um desequilíbrio na produção de algumas substâncias no seu corpo, no seu cérebro, especificamente. E aí, o que acontece? Você começa a se abater. Então, você fica sem vontade de fazer nada. Você se irrita com qualquer coisa. Então, aquela pessoa que chega para você e diz, oi, tudo bem? Tudo bem? Nada. Ai, minha vida está um horror. E aí, começa a reclamar. Claro, é normal a gente reclamar. Mas aquela pessoa que só reclama o tempo todo, que não vê nada de colorido na vida, que não vê nada de bom, só vê as coisas ruins, reclama de tudo, fica irritada, né? Prefere, muitas vezes, ficar trancada no quarto do que interagir com outras pessoas. É aquela pessoa que, digamos, ela vai fugindo do contato social. Então, uma das características da depressão é aquela pessoa que vai abrindo mão das coisas que ela fazia antes, em sociedade e ela vai se fechando. Então, ela vai perdendo o prazer nas coisas que ela gostava de fazer antes. Então, é muito comum, por exemplo, ah, mas você não gostava de brincar com o seu cachorro? Nossa, você não brinca mais? Eu só vejo você chutando o seu cachorro. Tira esse cachorro daqui. Por quê? Às vezes, a própria pessoa não sabe explicar por quê. Mas ela vai perdendo o prazer. E veja, na medida que você vai perdendo o prazer pelas coisas que você tinha prazer, tinha alegria de fazer, isso também vai te fechando cada vez mais. E aí, nós temos aquele caso clássico. A pessoa depressiva, ela passa a maior parte do tempo dela trancada dentro do quarto dela, sem querer falar com ninguém. E de preferência no escuro. Tá. A gente vai falar dessa questão, desse estereótipo que é colocado na depressão. Sim. Porque, isso é uma observação simplista da situação. Parece que não é só isso. Não. Às vezes, a pessoa mascara isso por algumas obrigações, ou até pela corrente do dia a dia levá-la. Sim. Nós vamos chegar lá. Eu quero que, doutora Olga, você me ajude com uma outra questão, que eu fico muito intrigado com isso, porque, devido a ser um tema muito falado, o pessoal pede bastante, a gente acaba pesquisando, lendo muita coisa, acaba trocando muitas ideias com profissionais que vêm aqui. E eu sempre fico impressionado com um dado, recentemente publicado, acho que no final, ou no meio de 2009, de uma pesquisa do ano de 2018, de que o Brasil era o país mais ansioso do mundo. É verdade. Você acabou de dizer que a ansiedade é um primeiro passo para a depressão. E o Brasil é um dos cinco países mais deprimidos do mundo, também, de acordo com essa pesquisa. Aí, a minha pergunta é, o Brasil é um país relacionado a esse ambiente tropical. Muito sol, muita praia, muita atividade ao ar livre, um país relacionado sempre com grandes festas populares, muita alegria. Onde é que nós estamos errando? Como é que o Brasil pode ter uma imagem vendida para o mundo inteiro, divulgada e reforçada pelo próprio brasileiro, mas, no fundo, isso revela ou esconde, na verdade, ou mascar uma realidade que é completamente o contrário. É um país ansioso, um país deprimido. Como é que nós vamos juntar essas duas questões aí e tentar entender o que está acontecendo? É, na verdade, é assim, nós temos muitas... O povo brasileiro é um povo alegre, é um povo que parece estar feliz, mas que eu observo que usa essas festas, essas atividades ao ar livre, bailes, enfim, todas essas festas populares como uma forma de fugir da realidade que está vivendo. Ah, tem. É, porque não deixa de ser um prazer você estar numa festa, você estar num baile, você estar se divertindo. Mais momentâneo. Mas é uma forma, é uma espécie de fuga. É mais ou menos o que faz a pessoa que se droga, ou que come demais, ou que se vicia em jogos. Então, na prática, aparentemente, as pessoas estão felizes, mas é um momento. Por exemplo, agora eu estava vendo uma matéria falando lá no Nordeste, daquelas festas juninas, que movimentam toda uma economia no Nordeste. mas veja, é uma vez por ano. E o resto? E os outros 11 meses? O que as pessoas fazem? Então, muita gente se prepara para se divertir muito nesse período, justamente por quê? Porque o resto do ano não vai ter alegria nenhuma. Então, veja, é importante que as pessoas saiam um pouco desse estereótipo, estereótipo de que ah, é um povo alegre, um povo feliz. Nós somos um povo muito solidário, nós estamos sempre prontos para ajudar, nós gostamos de interagir com as pessoas, mas muitas vezes nós disfarçamos a nossa dor, o nosso sofrimento e a grande maioria das pessoas nunca vai perceber isso. Só quem percebe mesmo é quem convive com a gente dentro de casa e mesmo assim dentro de casa muita gente nem percebe que o outro está depressivo, por exemplo. E aí entra naquele detalhe da sua resposta anterior, daquela história que normalmente a gente imagina a pessoa deprimida, trancada, dentro de casa, no escuro. Talvez com esse desenho fique fácil até de você diagnosticar, falar olha só, essa pessoa está com depressão. Mas parece que não é isso que acontece com todo mundo ou na maioria dos casos. Muitas vezes a pessoa continua com as atividades diárias, trabalha, estuda, mas vai empurrando com a barriga, né? Exatamente. trabalhando, esperando aqueles momentos no final de semana tem um divertimento. Daqui um mês tem isso. Então ela vai levando a vida dela pontuando nesses pequenos momentos. Como é que nós vamos perceber isso? Como é que a família, amigos, como é que vai identificar essas características assim na pessoa para poder ajudar? Porque, e depois nós vamos falar disso também, a depressão parece ser uma doença que o primeiro passo é você assumir e procurar ajuda para ela. O que a grande maioria não faz. Exatamente. E por que a grande maioria não faz? Porque, como eu disse logo no início, a pessoa não vê saída. Ela fala assim, vou procurar ajuda para quê? Não tem solução? Não tem solução. Na cabeça dela, não tem. Então ela fala, eu não vou perder meu tempo procurando ajuda. Para quê? Só que na prática existe sim, existe tratamento e existe solução, para que a pessoa volte a recuperar a sua alegria de viver. Agora, falando sobre os sintomas iniciais, como é que eu identifico se a pessoa está começando a entrar em depressão ou se ela já está em depressão? Porque muitos depressivos interpretam um papel tão bom, que deveria até ganhar um Oscar por isso, porque aparentemente eles estão alegres, felizes, sorridentes, mas por dentro eles estão se deixando abater cada vez mais pela depressão. Então, o correto, para você observar a pessoa no dia a dia dela, por exemplo, se ela está mais irritada do que o normal e não há motivo para isso, se ela reclama de estar muito cansada e não há motivo para isso, claro, se ela carregou um caminhão no cimento ela está cansada, é normal, mas se ela está lá o dia inteiro sentada no sofá e está cansada, está cansada, como assim? Cansada de quê? Não fez nada? Então, observar isso, a pessoa não tem ânimo para fazer coisas, então é aquela pessoa que senta no sofá e você a chama para fazer alguma coisa e ela fala daqui a pouco eu vou, espera mais um pouquinho, já já, depois eu vou, é como se ela tivesse um ímã no sofá segurando ela, não deixando que ela se levante para fazer as coisas e irritabilidade, então é aquela pessoa que briga por tudo e por nada, que reclama de tudo, que se irrita até com o latido do cachorro, então a televisão ligada, o pessoal batendo panela na cozinha, lavando louça, tudo é motivo para a pessoa se irritar, então se ela não era uma pessoa irritada e você está percebendo que essa irritação está se tornando uma constante, porque veja, faz parte da vida ficar irritado, é normal, agora se passar, passa dia, passa dia, passa dia, a pessoa continua irritada, continua implicando com tudo, vai se afastando aos poucos das coisas que ela fazia por prazer, como eu disse, tudo isso já são indícios de que uma depressão pode estar chegando por aí. Vamos falar um pouquinho dos tratamentos, algumas perguntas vão chegar com certeza perguntando sobre isso também, depois a gente vai ilustrar com esses casos, mas é interessante até para a gente dar essa orientação, como é que funciona isso, porque normalmente a pessoa já vai pensar remédio, a pessoa está louca, internação, existem diversas perspectivas no imaginário popular que às vezes bloqueiam até esse primeiro passo, a pessoa fala não, não vou procurar, mas eu não estou louco. Exatamente. Mas pelo que eu estou entendendo aqui, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver, não tem nada a ver com loucura, veja, o nosso corpo é uma máquina e essa máquina precisa funcionar direito para a gente ter saúde, física e mental, tá? O que acontece com a depressão? De tanto nós ficarmos tensos, nós tiramos o nosso corpo do equilíbrio, essa tensão excessiva por muito tempo vai provocar um desequilíbrio interno na produção de algumas substâncias e aí a pessoa fica apática, desanimada, sem vontade de fazer nada. Então veja, a primeira coisa que ela precisa é de uma medicação para restabelecer esse equilíbrio, porque veja, não tem como ela voltar ao equilíbrio naturalmente, ela desequilibrou o organismo dela, então ela precisa reequilibrar, é a mesma coisa de que a pessoa está com pressão muito baixa, todo mundo fala dá um salzinho para ela, para a pressão subir justamente para equilibrar a quantidade de líquidos e eletrólitos no corpo, com a depressão é a mesma coisa, só que existe uma medicação específica para isso e essa medicação, o médico quando ele prescreve é importante salientar isso, não existe uma medicação perfeita para todos, não é como um analgésico, toma x gotas que daqui a meia hora sua dor de cabeça sumiu, não, a medicação ela vai ser prescrita para a pessoa, o médico vai observar a reação da pessoa e a partir da reação dela o médico vai ver se continua com aquela medicação, se altera, se muda, se aumenta, se diminui o horário de se medicar, de tomar a medicação, ou seja, cada caso é um caso, porque o que eu mais ouço é ah, mas aquele remédio me deu um monte de efeito esquisito, eu parei de tomar, nunca faça isso, então se você está com depressão e você começou a tomar uma medicação, não está surtindo o efeito desejado, liga para o médico, fala com o médico, explica para o médico, porque ele precisa saber como você reage à medicação para ver se ele está indo no caminho certo ou não, né, então, e vai ter que tomar durante um determinado tempo e não pode, porque o brasileiro gosta, né, de se automedicar, ah, mas é muito comprimido, eu vou tomar menos, ah, não, mas isso aqui está muito caro, eu vou tomar um dia sim, um dia não, não faça isso, né, então, siga a orientação do médico, você precisa confiar no que o médico está dizendo, agora, não adianta simplesmente tomar a medicação, é importante fazer um tratamento psicológico com o psicólogo, isso não é coisa de louco, veja, por que é importante o trabalho em conjunto da medicação com o psicólogo, por quê? porque é a tua maneira de agir e de reagir diante das situações que causa depressão no final das contas, que causa esse desequilíbrio, então, não adianta você tomar a medicação para reequilibrar, porque daqui um tempo você vai desequilibrar tudo de novo, porque você continua agindo e reagindo da mesma maneira, né, então você precisa mudar a sua maneira de agir diante das situações, de pensar sobre as situações, de reagir diante das situações, para quê? Para que no futuro você não cause mais esse desequilíbrio no seu organismo. Com certeza, para você que nos assiste tem um exemplo bem claro, diz que a doutora Olga está falando desses gatilhos, assim, de você reagir, perceber e fazer, são as redes sociais. É, é verdade. Que é um ambiente onde você não pode estar mal, você não pode ter sido derrotado, você não pode perder, não pode ter enfrentado problema, ter que estar sempre bem, sempre viajar, eu fico impressionado, nós estamos vivendo uma época de quarentena e você entra em perfil no Instagram, o cara está viajando o mundo, é foto em todo lugar do mundo, fala, gente, não é possível, só eu que estou trancado dentro de casa, o que está acontecendo? e essas redes sociais, elas reforçam exatamente um comportamento, positivo ou idealista, não sei exatamente qual seria o termo, mas que de maneira geral a grande população nunca vai conseguir suprir ou ter igual. Sim. Só que você acaba absorvendo isso, então é sempre aquela foto sorrindo, é sempre viajando, é sempre bacana, quando na verdade não estar bem, também está tudo bem, tem momento. Faz parte da vida, a gente não pode sorrir o tempo todo, uma hora a gente chora, uma hora está animado, outra hora desanimado, cansado, feliz, triste, faz parte, mas veja, uma pessoa que de repente vive a vida inteira, vive o tempo todo nas redes sociais, vê todo mundo lá rindo, brincando e sorrindo, ela fala, poxa, mas eu estou triste, eu estou chateado, eu estou desanimado, ela pode se abater por isso, por que eu não sou igual a essas pessoas que estão aparecendo, só que ela esquece que as pessoas só mostram esse lado. Exatamente. Se você está chorando, se você está com o olho vermelho de chorar, você não vai fazer um selfie e colocar em uma rede social? Sim. Não é? Com certeza, isso acaba imprimindo um comportamento ou uma postura que não é o padrão, que não é a realidade, e eu imagino, e aí com a sua experiência, o Dr. Algo pode falar melhor sobre isso, que nessa época de grande exposição midiática que a gente vive, tudo você tem que mostrar, tudo você tem que falar que está fazendo, mais do que fazer, você tem que falar que está fazendo, acaba reforçando isso e as pessoas, ao que me parece, elas acabam sendo mais oprimidas por isso. Isso tem a ver também com esse aumento do descontentamento e aí pode ser um primeiro passo para futuras, ou primeiro passo para uma depressão, para problemas psicológicos nesse sentido. Se você observar, por exemplo, um jovem, um adolescente, um pré-adolescente, que ele ainda está construindo a identidade dele e ele está muito presente nas redes sociais, então, se ele observa que ele não tem a vida que os coleguinhas têm, que as outras pessoas têm nas redes sociais, isso pode colaborar para que ele se abata, para que ele se deprima, para que ele entre em um estado depressivo e com o passar do tempo ele seguir para uma depressão. isso pode acontecer também com pessoas de qualquer idade. De repente, a minha vida está uma droga, sei lá, eu perdi o meu marido, meu casamento acabou, meu filho foi embora de casa porque foi estudar não sei aonde, meu pai morreu, enfim, eu estou passando por problemas que são até normais da vida, mas assim, eu não estou conseguindo lidar com isso e eu vejo todo mundo feliz à minha volta na rede social e isso pode colaborar sim. Então vai depender muito voltando, depende da maneira como você age e reage diante das situações porque a situação é uma só, as redes sociais todo mundo fica ali tirando fotos dos seus melhores momentos. Ok, e aí, como é que você age e reage diante disso? É isso que faz você manter a sua saúde emocional ou você criar um problema e ter uma doença emocional como a depressão, como o síndrome do pânico e outras doenças, transtornos de ansiedade. Relacionados a ela também. A gente vai precisar fazer a nossa primeira pausa quando o assunto é bom, quando a explicação é boa, quando é interessante, passa muito rápido e esse bloco que não foi diferente, voou. O intervalo é rápido, mas na sequência a gente volta e aí nós vamos começar a responder a sua pergunta. Tá bom? Aproveita esse intervalo, liga aqui pra gente, deixa a sua pergunta com a produção ou então você entra ao vivo se você preferir, 0 operadora 11 3337 5886 ou então você vai lá no meu Instagram no arroba Zeca underline Pereira manda a sua dúvida, conte a sua história, mande o seu depoimento, o seu relato, fique à vontade que nós vamos usar a sua participação pra ilustrar tudo isso que a gente falou agora nesse bloco e que nós vamos continuar conversando nos próximos. Também o intervalo é rápido, consulta o doutor vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Estamos de volta com o consulta ao doutor depois desse intervalo rapidíssimo que te pegou aí no meio do caminho, não foi? Foi lá na cozinha fazer uma pipoca pra acompanhar o nosso bate-papo, de repente foi pegar um copinho de água, não conseguiu voltar pra frente da televisão ali na sala, não tem problema, não precisa correr, pode ir com calma, inclusive eu vou aproveitar esse nosso retorno e te dar uma dica super bacana pra você poder acompanhar o nosso programa, só que ó, tá vendo esse QR Code aqui? Pega o seu celular, habilita a câmera fotográfica, aproxima dele e você vai ser direcionado para o nosso canal do YouTube e lá você vai poder acompanhar a nossa programação ao vivo sem perder nada, pode ser no seu celular, pode ser no tablet, pode ser no computador, do jeito que você achar mais fácil, tá bom? Ao vivo, simultâneo, televisão e celular pra você, certo? E essa ferramenta, ela é muito bacana porque ela vai armazenar todas as nossas conversas. Hoje aqui no consulta, nós estamos falando sobre depressão, recebendo aqui no nosso estúdio com muita alegria a doutora Olga Tessari, psicóloga, escritora e palestrante que sempre nos ajuda bastante com esses temas. Ah, mas você chegou agora e perdeu o primeiro bloco? Não tem problema, daqui a pouquinho lá no nosso canal do YouTube estará disponível toda a entrevista. Aí você pode ver o primeiro bloco, rever o bloco que você assistiu, pegar aquela dica que por um acaso você perdeu ou não prestou atenção ou passou desapercebido. Você pode encaminhar esse programa pra aquela pessoa da sua família, pra quem você acha que vai ser interessante ouvir, aí você pode usar aqueles aplicativos de texto ou os aplicativos da rede social, é muito bacana. Se inscreva no canal, habilite as notificações, sempre que um vídeo novo aparecer lá, você será informado, tá bom? Fica aí com essa dica aí que é muito bacana pra você. Doutora Olga, vamos voltar aqui pro nosso bate-papo? E eu avisei que os telefones iam bloquear, a gente precisa contratar um telemarketing um dia que a gente for falar de depressão pra dar conta de atender tudo. Mas continue mandando a sua pergunta, nós vamos fazer o possível pra responder todo mundo hoje, tá bom? Vou começar com algumas perguntas que chegaram pelo telefone, depois também a gente vai pro Instagram e aí nós vamos trocando ideia em cima das perguntas dessas pessoas. Vera Lúcia, do Rio Grande do Norte, ela fala que ela já foi diagnosticada com depressão, mas agora ela tá muito ansiosa e não consegue dormir. Ela toma medicação, mas ela não consegue ir ao médico por conta da pandemia. Sim. E aí ela quer saber o que ela pode fazer pra aliviar essa ansiedade que tem, segundo a observação dela, atrapalhado o sono. Se ela vai dormir tensa, ela realmente não vai conseguir dormir. porque pra gente poder dormir a gente precisa relaxar. Então uma sugestão é uma hora, meia hora antes de dormir, diminui a aceleração, procura respirar melhor, procura diminuir a luz da casa, desliga a TV, desliga o celular, desliga tudo, diminui a luminosidade, vá em câmera lenta, se arrumar pra dormir, colocar o pijama. e quando deitar na cama, o mais importante, não pense. Ah, mas eu não consigo não pensar. Porque normalmente o que acontece, a pessoa ansiosa quando ela deita, ela fica, ai amanhã eu preciso fazer aquilo, ai mas será que eu fechei a porta? Ai mas será que fulano vai ligar pra não sei o que? Ela começa a pensar, a pensar, a pensar e veja, enquanto eu estou pensando, eu não relaxo, eu não consigo dormir. Então ela precisa parar de pensar. Então, primeira coisa, vem os pensamentos, por favor, agora não, agora é hora de dormir. Então os senhores pensamentos, fiquem aqui na cabeceira da cama, que eu vou dormir. E tentar, na medida do possível, se imaginar num lugar tranquilo, seja campo, seja praia, mas assim, num lugar tranquilo, onde ela não está tendo, só vendo a natureza, sentindo a brisa, relaxar. Se ela conseguir relaxar, ela vai ter uma boa noite de sono e óbvio, no dia seguinte, ela vai acordar menos ansiosa. Por quê? Porque ela também pode estar ansiosa por conta desse excesso, essa falta, desculpe, a falta de sono normal que ela está tendo. Quanto menos a gente dorme, mais ansiosa a gente fica. Sim. E aí acaba tendo outros problemas também, por conta dessa questão da falta do sono. Você falou de desligar tudo, doutora Olga, melhor o silêncio ou, em alguns casos, uma música instrumental pode funcionar pra entrar nesse processo de relaxar? pode, porque às vezes a pessoa mora em algum lugar que tem muito barulho na rua, movimento, carros passando, gente falando. Ela pode colocar uma música de fundo, mas veja, uma música que faça ela se sentir tranquila. Porque não adianta ela colocar lá, sei lá, uma música agitada, que ela fica ali, no pique da música, e ela não vai conseguir dormir. Então tem que ser uma música calma, que dá uma sensação de bem-estar, de tranquilidade pra ela, porque aí ela com certeza vai acabar sendo embalada pela música pra dormir. Aproveitar essa questão da música, de tranquilidade, entrar nesse processo de sono, respiração. Sim. Ajuda alguns exercícios de respiração? Olha, a respiração, eu até havia esquecido de falar sobre isso. Normalmente a pessoa ansiosa, ela respira mal. Ela tem uma respiração mais curta do que o comum, do que o que seria o normal. Então, se ela está ansiosa, ela mantém esse padrão de respiração curta. Então o ideal seria que ela melhorasse a condição respiratória dela, melhorasse a quantidade de oxigênio que ela respira. Então uma ideia pra você ir dormir mais tranquilo é deitar-se na cama e procurar ir respirando devagar, ir aumentando a quantidade de oxigênio devagar. E ir prestando atenção nessa respiração, porque quando você foca em ficar prestando atenção na sua respiração, você se desliga do que está acontecendo à sua volta. E isso ajuda a sua mente a desligar e você se preparar para ter uma boa noite de sono. Muito bom. Mais uma dica que a gente pode utilizar também. Ângela Maria, Vitória do Espírito Santo, ela pergunta o seguinte, a depressão pode tornar-se crônica se não tratada corretamente ou se demorar a descobrir esse diagnóstico. Não existe essa coisa de depressão crônica. O que existe é alguns pouquíssimos casos onde a pessoa vai precisar passar a vida inteira tomando medicação justamente porque ela já mantém um desequilíbrio no organismo dela independente da questão emocional como eu falei. Mas isso é raro. Na grande maioria das vezes o que acontece é se a pessoa se mantém depressiva por muito tempo não é que cronifica mas a chance dela cometer um suicídio é maior. Essa é a questão. Porque cada dia que passa é um dia mais sofrido é um dia ruim para ela e cada vez que ela acorda ela vê o dia pior ainda do que o dia anterior e conforme isso vai passando isso vai abatendo a pessoa de tal forma ela vai se sentindo tão mal ela sente dores ela sente mal estar ela não consegue ter pensamentos positivos de forma alguma ela só pensa coisas ruins então tudo isso acaba colaborando para que? Para que ela se deprima cada vez mais e não queira mais viver porque ela não aguenta mais sofrer. Então se você observa uma pessoa com sinais de depressão ajuda essa pessoa leva ela num psicólogo leva ela num médico faz ela ler mais sobre o assunto para ela entender que isso é um problema que isso não é frescura porque sabe o que acontece? Muita gente que está passando por depressão reclama para mim o meu marido o meu marido não entende a minha esposa não entende acha que é frescura que é bobagem veja o meu problema para mim é o pior do mundo o seu para você é o pior do mundo mas eu não tenho como achar que o teu é o pior do mundo porque o meu é o que é o pior e outra se eu nunca tive depressão na vida eu não sei o que é isso eu não sei então eu vejo você eu olho para você você está com aparência saudável isso que você está falando aí é bobagem levanta vamos vamos agita vamos lá vamos lá eu te empurro para fazer as coisas e você se você está com depressão você não sente vontade de fazer nada aí você fala poxa a pessoa está me pressionando para fazer eu sei que ela talvez até tenha uma boa intenção mas poxa ela quer que eu faça uma coisa que eu não consigo fazer eu não sinto vontade de sair daqui eu não sinto prazer nenhum em fazer nada a não ser ficar dentro de casa então ela sofre duplamente porque a família não entende o problema dela e porque a família acha que porque assim se eu estou aí entra uma outra questão a diferença entre estar triste e estar com depressão então é normal e natural a gente ficar triste quando a gente passa por alguma perda por alguma desilusão por alguma frustração então por exemplo ah perdi meu celular tem gente que chora copiosamente ai meu Deus perdeu normal só que veja existe um motivo e a tristeza ela é passageira eu fico triste um tempinho daqui a pouco passou daqui a pouco eu retomo a minha vida normal é diferente da depressão que aparentemente não tem nada acontecendo eu não perdi celular nada não perdi emprego nada minha vida aparentemente está bem e é por isso que muitas vezes as pessoas não entendem porque elas confundem tristeza com depressão então assim não tem motivo para você ficar triste não, mas eu não estou triste eu estou com depressão não, mas olha aí você está com uma vida boa você tem um bom salário uma boa casa uma boa família um bom tudo e aí? com certeza inclusive esse detalhe eu vou pegar duas perguntas que chegaram para a gente aproveitar que elas são bem semelhantes e ambas não quiseram se identificar mas elas falam de como ajudar quem está em depressão quem está deprimido inclusive uma delas relata assim conheço três pessoas depressivas que estão trancadas dentro de casa comigo acho impossível ajudar elas não reagem e ainda me atacam e sugam as minhas energias como é que vai até na sua resposta você falou ler mais sobre o tema tentar levar um médico mas é simples assim? vai ser fácil essa aproximação? não, não vai bom, primeira coisa ninguém suga a nossa energia somos nós que permitimos que as pessoas suguem essa é verdade então você tem que pensar bom, as pessoas estão lá na sua casa depressiva o que você pode fazer para ajudá-las? tenta fazer coisas diferentes engraçadas e divertidas então por exemplo cria um baile dentro de casa vamos dançar vamos jogar fazer algum jogo tenta resgatar alguma coisa que essas pessoas gostavam de fazer e tenta fazer com todas elas ao mesmo tempo porque às vezes acontece isso às vezes a pessoa nem se lembra mais daquilo que dava prazer satisfação e alegria na vida delas então se você buscar isso é uma forma segundo faça as pessoas lerem sobre o assunto até uma dica no meu site tem um monte de vídeo um monte de texto sobre depressão vai lá leva a pessoa para ler para lá entender que isso não é frescura que isso não é bobagem que isso não é implicância isso é muito importante para que a pessoa tome consciência de que aquilo é um problema que pode ser resolvido então veja se for o caso leva a pessoa na marra eu conheço casos de pessoas por exemplo que estão com depressão e que a família cata leva para o médico doutor o que tem que fazer tem que tomar o remédio então tá nós vamos socar o remédio na boca da pessoa para ela tomar por quê? porque nós queremos vê-la bem porque é muito comum a pessoa que está em depressão como ela acha que não tem saída você dá o remédio para ela ela faz de conta que toma você vira as costas ela joga fora para falar para que eu vou tomar isso porque não vai resolver nada mesmo então é importante você ficar atenta então hoje em dia nós temos a telemedicina você pode se você tem um convênio médico você pode ligar lá no seu convênio e marcar uma consulta através da internet com o médico até pedir orientações para ele como fazer para cuidar dessas pessoas depressivas que estão dentro de casa com certeza inclusive eu vou aproveitar já que citou nessa questão de pessoas depressivas dentro de casa principalmente por conta desse momento a Bruna ela faz exatamente essa pergunta por que a depressão aumentou durante a quarentena olha em primeiro lugar porque ela alterou a nossa vida sem perguntar para a gente se a gente queria ou não doutora posso fazer uma observação nesse detalhe que eu acho muito interessante isso do ser humano porque de maneira geral 100% é muito mas 99,9% das pessoas reclamavam da rotina é a minha rotina não me agrada é chata não quero quero uma mudança mudou a rotina mudou mas agora todo mundo está reclamando também mas veja mudou não foi porque eu quis mudar ela me foi imposta então assim de repente eu sinto o prazer em ficar reclamando da minha rotina e nunca querer sair dela é falar ai minha vida é chata meu marido é chato meu trabalho é chato tem gente que reclama por reclamar porque não tem o que fazer ou porque curte reclamar ou porque é uma forma de chamar a atenção das pessoas à sua volta ter sempre alguém para escutar as reclamações então veja primeiro nós fomos obrigados a ficarmos trancados em casa a alterarmos a nossa rotina a manter um contato maior com as pessoas de dentro da casa então eu conheço casais por exemplo que eram super felizes porque eles só se viam na hora de dormir de vez em quando de manhã na hora de tomar o café da manhã mas nem tomavam o café da manhã juntos então eles eram amor e ai eles começam a conviver desde a hora que eles acordam até a hora que eles vão dormir eles começam a descobrir coisas um no outro que não os fazem felizes então começam a surgir atritos brigas confusões se soma isso a criança que está dentro de casa o tempo todo e ai de repente você tem um computador só e a criança precisa fazer aula no computador e o marido precisa trabalhar no computador e a mulher quer ver a receita no computador enfim olha só eu estou citando coisas naturais e normais do dia a dia mas se de repente você está com pessoas com quem você não convive bem sim ou então aquela coisa ai agora eu tenho todo o tempo do mundo então eu vou fazer uma transformação na minha casa daquelas pessoas que vão e derrubam o guarda roupa para baixo e começam a arrumar tudo arrumar arrumar para então assim estabeleça uma rotina que seja condizente com o seu momento está com preguicinha descansa aproveita também não precisa fazer todos os cursos que a internet dispõe porque de repente todo mundo resolveu fazer curso gratuito sim ah vamos fazer curso gratuito olha ai faz disso daquilo de língua de não sei o que e a pessoa se sente na obrigação de fazer tudo isso ou então a mãe que se sente na obrigação de fazer comida almoço e janta diferente porque ela nunca está em casa cozinhando tem muita coisa vamos atender uma ligação a Leide Gravatá Pernambuco já está na linha Leide uma ótima tarde seja muito bem vinda ao nosso bate papo consegue me ouvir corretamente? consigo sim muito bom Leide olha só doutora Alga também está te escutando fica a vontade pode fazer a sua pergunta por favor tudo bem eu quero saber da doutora o seguinte atrasada eu fui diagnosticada com depressão faço um de dois medicamentos mas aí eu não me sinto bem com esse medicamento tá a ligação não estava muito boa mas ela falou de três anos que ela foi diagnosticada com depressão e que ela toma dois medicamentos tem mais alguma informação Val sobre a questão da pergunta da Leide é oi Leide agora você está me ouvindo direitinho estou ouvindo direitinho Leide retome então a sua pergunta do início por favor porque a ligação não estava muito boa para a gente poder escutar corretamente agora por favor tudo bem eu quero saber da doutora o seguinte eu fui diagnosticada com depressão e há três anos o meu psiquiatra passou dois patruíos de medicamento não sei se posso falar o nome mas aí não me sinto bem doutora não me sinto bem eu voltei para ele volto a cada seis meses e ele diz que o medicamento tem que ser o mesmo eu fico o dia todo sonolenta não tenho coragem de fazer nada é fico tendo ritmia é muito difícil assim o medicamento para mim é muito difícil e também comecei a ter queda de cabelo ele descreve por conta da depressão eu queria saber o que a doutora pode falar a respeito tá bom Leide obrigado pelo carinho da ligação por dar o seu depoimento aqui como é que a gente conseguiria orientar eu não entendi o final ela disse que ela tem sintomas por conta da medicação exatamente ela acha que tudo isso vem por conta do medicamento ela não se sente bem por conta do medicamento então mas aí ela precisa voltar no médico e conversar com o médico normalmente quando você vai você trata depressão o médico pede para você voltar a cada 2, 3 meses às vezes não tem intervalo menor ou maior para quê? para ver que efeito a medicação está fazendo se você está sentindo algum sintoma diferente está passando mal está com aceleração no coração tem que contar para o médico não adianta simplesmente falar ah eu não gosto de tomar esses remédios porque me dá isso, isso e aquilo não liga para o médico conversa com o médico explica para ele doutor estou sentindo isso, isso e isso é por conta do remédio? não é porque às vezes a gente pensa que é do remédio e não é às vezes pode ser uma outra coisa algum outro problema de saúde que a pessoa está passando então é importante falar com o médico ele analisar os sintomas ele mudar a medicação trocar a medicação aumentar a dose diminuir a dose enfim ele só ele é que vai saber o que fazer com isso não adianta ficar reclamando que eu estou com sintomas porque não é para ter então se tem tem que falar com o médico exatamente obrigado viu Leide e lembrando não só a você mas a todos que participam que ligam que mandam mensagem nada dessas orientações substitui a consulta claro que não claro que não são só orientações exatamente tem um sintoma vai no médico se você já vai liga para ele fala com ele esse contato doutor Olga citou aqui várias vezes é importantíssimo dessa confiança no profissional que está te atendendo Maria Aparecida Posto da Mata Bahia ela fala que ela sente muita ansiedade e está estressada e ela percebe que isso aumenta quando o marido sai para trabalhar pode ser esse um gatilho também para uma dificuldade maior? pode porque veja enquanto nós estamos trancados dentro de casa aparentemente se a gente não tem contato com o mundo exterior nós estamos um pouco mais seguros quanto a contaminação com covid agora se o marido sai para trabalhar dependendo do trabalho que ele tem dependendo com quem ele tem contato ou seja ele está correndo um risco maior de se contaminar e a isso se somam outros problemas também dependendo de onde ele trabalha dependendo do que ele faz existe um risco maior ou menor dele sofrer algum acidente dele se machucar dele ser ferido por exemplo se ele é um policial toda vez que ele sai para trabalhar a esposa fica apreensiva será que dessa vez ele vai entrar num tiroteio será que ele vai se ferir será que ele vai se machucar então depende muito da profissão do marido depende muito do que ele vai fazer mas veja não adianta ficar apreensiva por quê? porque primeiro que nós não somos videntes para prever o futuro ah, mas eu tenho medo que aconteça isso e isso e aquilo seu marido também tem esse medo se ele tem vamos conversar se ele não tem pede para ele te explicar por que que o seu medo é infundado conversa com ele e tenta entender que as pessoas precisam sair para trabalhar então se você tem medo que ele se contamine por exemplo dá álcool gel para ele dá um monte de máscara para ele instrui ele de uma série de formas para ele poder sair de casa e tomar cuidado para evitar a contaminação e agradecer que ele está podendo trabalhar porque tem muita gente nesse momento que até gostaria de estar trabalhando mas não pode ou porque está desempregado ou porque o comércio dele está fechado ainda então estar feliz porque ele pode trabalhar porque ele pode trazer o dinheiro para o sustento da família e se acalmar porque certamente ele como pai de família ele vai tomar todos os cuidados possíveis para voltar são em salvo para casa com certeza uma outra questão que chegou aqui que também tem a ver um pouco com essa questão de entender a situação é da Tânia de Recife Pernambuco ela fala que ela tem um quadro de ansiedade mas ela deixa bem claro que não é por conta da Covid mas é porque eu sou mãe e cuidadora de um filho portador de necessidades especiais e aí eu vivo para cuidar dele isso me deixa muito ansiosa e ela quer saber se isso pode gerar um quadro de depressão a longo prazo pode como trabalhar com uma situação então veja ela disse que ela cuida desse menino e vive em função do menino parabéns isso é muito bonito isso é muito é muito legal de ouvir mas a vida não é só isso então ela precisa ter um você precisa ter um tempo para você para fazer coisas boas para você para se divertir com você então de vez em quando tenta deixar o seu filho com alguém da sua confiança orienta porque assim amanhã ou depois você não está mais por aqui quem vai cuidar dele? então ela precisa ter outras pessoas que possam cuidar dele e não é errado você deixar o seu filho com a outra pessoa e cuidar de você de repente do cabeleireiro dar uma volta na praça encontrar as amigas para tomar um chá fazer um curso de artesanato ou seja ocupar um pouco do seu tempo para você porque se você está muito ansiosa é porque você não está conseguindo manter o equilíbrio na tua vida entre as suas obrigações e aquilo que te dá prazer e satisfação eu entendo que você goste de cuidar do seu filho e queira dar o melhor para ele mas a sua vida não é ser só mãe você é mãe você é esposa você é mulher você é filha você é neta enfim você tem que executar outros papéis também para manter o equilíbrio e dessa forma a sociedade vai diminuir com certeza ela inclusive manda aqui uma mensagem na sequência elogiando muito a sua participação elogiando o programa obrigado Tânia pela sua mensagem outra mensagem doutora que chegou aqui também parabenizando primeiro pela entrevista mandando um abraço agradecendo por abordar esse tema ela pergunta se depressão pode passar ou ter relação com esquizontologia a esquizofrenia se essas duas questões tem algum tipo de relação a esquizofrenia na verdade é uma doença de origem genética e ela pode se manifestar ela se manifesta normalmente a partir da adolescência às vezes no início da vida adulta e é uma doença que precisa de medicação a vida inteira a pessoa precisa tomar porque ela tem vamos dizer assim é uma espécie de defeito genético e ela precisa manter o equilíbrio para ela poder ter uma vida normal a pessoa esquizofrênica que toma a medicação corretamente ela tem uma vida normal e a depressão é uma outra coisa completamente diferente que não tem nada a ver com a esquizofrenia então normalmente o esquizofrênico quando ele tem crises de esquizofrenia é porque ele não está tomando a medicação corretamente e além disso toda pessoa esquizofrênica precisa de um acompanhamento psicológico também então se ela tem um acompanhamento psicológico se ela toma a medicação corretamente ela vai ter uma vida normal a mesma coisa da pessoa que está com depressão que precisa do acompanhamento psicológico e da medicação correta para ela ter uma vida normal com certeza nós vamos precisar fazer mais um break no nosso bate-papo mas ainda tem mais conversa tem mais aprendizado tem mais explicação nós vamos tentar responder a sua pergunta ainda tá bom se ela não foi respondida fica ligadinha aí porque daqui a pouco a gente volta tem mais um bloco para a gente aprender sobre o assunto para a gente conversar sobre o assunto e poder dar os primeiros passos para quem precisa realmente procurar uma orientação médica para quem observa essa questão e outra pessoa poder ajudar também tem sido muito bacana e abrangendo bastante assunto tema e a gente pode aprender bastante com isso tá bom o intervalo é rápido consulta o doutor vai mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta muito bom estamos de volta com consulta o doutor eu avisei que o intervalo era rápido mas que ainda tinha bate-papo aqui para a gente nesta tarde ou seja vamos aprender mais recebendo aqui no nosso estúdio com muita alegria a doutora Olga Tessari ela que é psicóloga escritora e palestrante no final do programa a gente vai passar os contatos dela direitinho para você poder conhecer mais o trabalho dela se sua dúvida ficou aí pelo caminho você pode mandar direto para ela também para ela poder te ajudar a responder para você conversar com ela tá bom antes da gente continuar o nosso bate-papo eu quero dar uma dica para você sobre o nosso canal lá do youtube para você poder fazer parte dessa comunidade virtual além de você conseguir acompanhar a nossa programação ao vivo você vai poder rever todos os programas que nós já tivemos aqui na casa todos os nossos bate-papos é super bacana o QR Code já está aqui em cima no monitor você habilita o seu celular ali na câmera fotográfica aproxima e aí você vai ser direcionado para o nosso canal lá no youtube você se inscreve no canal e ativa as notificações e sempre que um vídeo novo aparecer você vai ser informado e aí você não vai perder nada e aí não é só do consulta ao doutor não todos os programas da casa estão disponíveis lá para você para você poder ver rever assistir sem moderação e compartilhar com a sua turma também com seus amigos família é super bacana fica essa dica aí para você tá bom é... doutor Algo eu vou começar esse bloco com os elogios aqui antes da gente entrar novamente aqui no ritmo de responder as perguntas a Jerusa Mogi das Cruzes ligou para a gente elogiando dizendo que está gostando muito do bate-papo que gosta muito do programa agradecendo pelas orientações obrigado viu Jerusa olha só Gorete de Brasília e Eliane de São Paulo as duas mandam perguntas semelhantes elas falam que elas têm pouco ânimo e sentem medo mas elas não se sentem bem nesse estado a Gorete pergunta o que fazer e a Eliane fala que ela já passou em psicólogo e até em psiquiatra mas não melhorou e ela quer saber como melhorar nossa é muito estranho né se ela passou no psiquiatra e no psicólogo era para ter melhorado então veja as duas disseram que estão desanimadas então o primeiro passo é desanimada com o que? o que que está acontecendo? você está feliz com a sua vida? o que que tem na sua vida que te desanima? o que que você poderia fazer para mudar isso? porque as vezes o que acontece eu quero a minha vida da forma X e a minha vida real é da forma Y eu não consigo mudar a minha vida eu quero um marido fiel mas você tem um marido que te trai o tempo todo não adianta você querer ele precisa mudar se ele quiser mudar então é importante você avaliar a sua vida como é que está a tua vida se você está feliz se você não está feliz em que áreas da sua vida você precisa modificar alguma coisa depende de você você pode mudar agora se depende do outro nós temos que acreditar que o outro queira mudar porque se o outro não quiser mudar vai continuar tudo igual e você vai continuar sofrendo então é importante pensar nisso e outra para tratamento de depressão e distúrbios de ansiedade existe uma técnica que é a terapia comportamental cognitiva que tem fundamentação científica e que é a mais indicada para esse tipo de de problemas como depressão pânico e transtornos de ansiedade então procure um psicólogo que trabalhe com terapia comportamental cognitiva que com certeza vocês vão sair desse estado em breve com certeza muito obrigado pela participação e espero que a orientação consiga ajudá-las também nesse aspecto uma pergunta da Maria Amélia de São Paulo e o detalhe que ela passa é interessante porque ela fala o seguinte que ela tem depressão e toma remédio para isso tem dois anos já ela fala que melhorou aí ela pergunta assim quando posso parar de tomar esse remédio e aí a dúvida que eu achei interessante é o seguinte não sei se melhorei por conta do remédio ou por conta de outros fatores as explicações da doutora Olga tem deixado muito claro que são conjuntos de coisas que fazem isso melhorar não é só o remédio mas eu achei interessante a dúvida dela mas você vê que interessante ela está tomando a medicação há dois anos ela deveria estar com acompanhamento médico correto provavelmente ela não está fazendo esse acompanhamento porque essa pergunta ela deveria fazer para o médico dela então doutor você acha que eu continuo que eu não continuo eu estou melhor eu não estou melhor eu posso parar nunca pare a medicação sem a orientação do seu médico é muito importante porque lembre-se sempre disso o médico é um profissional que estudou pra caramba para poder trabalhar com isso então ele sabe se você deve ou não continuar com a medicação você não sabe então não pare com a medicação porque você pode ter efeitos colaterais ainda piores tá bom? Muito bom vamos retomar o nosso bate-papo doutor Olga agora eu quero pegar duas perguntas que chegaram aqui uma pelo telefone uma pelo Instagram que elas dão relatos desse momento que a gente tem vivido e que são super importantes também primeiro da Irene de presidente Getúlio Santa Catarina ela fala que ela entrou em depressão mas foi um autodiagnóstico ela já coloca aqui e ela piorou muito durante essa pandemia que ela tem sentido muito medo e ansiedade ela quer saber o que ela pode fazer pra melhorar e eu quero juntar com a pergunta da Maria que ela fala que ela nunca teve depressão mas que ultimamente ela tem se sentido muito sozinha e com medo ela já fez o exame pra Covid foi diagnosticada com e ela tem sentido muito medo durante esses dias ela relata aqui que já são 40 dias em casa sozinha e ela quer saber o que ela pode fazer pra se animar também é, na prática a pessoa que está trancada em casa que é diagnosticada com Covid ela pensa ah, eu vou morrer não necessariamente então veja nós somos seres sociais nós queremos estar com as pessoas se você está sozinha em casa o ideal seria que você mantivesse contato com muitas pessoas com quem você tem relacionamento então liga pra sua amiga liga pra sua prima liga pra sua tia liga pra sua avó converse com as pessoas faça chamadas de vídeo você mata saudades e você não se sente tão sozinha existe uma diferença entre estar sozinha e estar solitária você pode estar solitária na sua casa sozinha mas você sabe que tem muitas pessoas à sua volta que te amam e te querem bem agora essa coisa de eu faço o diagnóstico de que eu estou com depressão isso não existe o ideal é procurar um psicólogo ou um psiquiatra pra que eles esses profissionais façam realmente a avaliação pra saber se você está simplesmente passando por um estado depressivo porque veja com essa pandemia há muitas pessoas que estão no estado depressivo então o estado desanimado um estado entediado um estado entristecido mas não necessariamente elas vão desenvolver a depressão o que é preciso fazer se você está ansioso tenta sair dessa ansiedade elevada procura fazer atividade física procura fazer coisas legais que te façam ficar feliz pra que você possa se distrair com a criançada com seus animais com a sua família dentro do que você pode fazer nesse momento o que você pode fazer de legal pra você esse é o caminho porque você fazendo coisas legais você se diverte então faça brincadeiras com as crianças assista uma comédia coisas que façam você rir rir faz muito bem a saúde aí logo logo tudo isso passa e tudo volta vai voltar ao normal e de repente ninguém mais lembra que viveu isso na vida muito bom doutor Olga pra ilustrar essa sua fala de coisas a fazer durante esse momento duas impressões muito interessantes que nós recebemos primeiro da Vilma de São Paulo ela fala que além do isolamento social o que causa pânico são as notícias exageradas a repercussão que a mídia dá sobre o assunto e a Patrícia do Rio de Janeiro ela complementa ela falava que no começo da pandemia ela ouvia e lia tudo sobre o assunto depois ela falou não quero mais saber disso e aí ela entrou que ela fala que num sentimento interessante que ela fala que ela começou a se culpar por não dividir a dor do outro ela fala que é uma confusão de sentimentos mas dos dois casos essa repercussão excessiva não sei se excessiva mas que a mídia faz direto e a pessoa acaba só consumindo a notícia triste notícia ruim e não dá esse tempo esse tempo pra dar risada pra se divertir acaba sendo sufocado com isso é você pode até é saudável a gente querer saber o que está acontecendo no mundo no mundo na nossa cidade no nosso país então é importante você ter contato com as notícias mas escolha o horário do dia de preferência logo cedo então lá liga a tv leia jornal vá ver na internet veja o que está acontecendo viu desliga tudo e vai viver a sua vida dentro de casa pra fazer coisas legais então veja quando chegar a noite você já absorveu todas aquelas notícias ruins você já fez um monte de coisas bacanas o tempo passou você se distraiu você se divertiu certamente você vai ter uma boa noite de sono e não se culpe porque você simplesmente não está querendo se sobrecarregar de notícias ruins então veja uma vez por dia veja aquele jornal aquela revista enfim aquele programa que traz a notícia pra você da maneira que você gosta de saber e acabou não precisa ficar lendo e sabendo o tempo todo o que está acontecendo uma vez por dia é o suficiente sim com certeza não precisa se entupir dessas informações que é o que a gente tem percebido até pela novidade do assunto que informação exagerada acaba nos traindo afinal de contas elas mudam o tempo todo exatamente tem hora que é de um jeito aí daqui a pouco aparece uma pesquisa em cima dessa novidade muda aquela percepção que tinha antes então a gente também precisa ter cuidado porque o fato de ser tudo muito novo acaba atraindo até quem está passando a informação também exatamente então tem que ter cuidado com isso vamos lá João de Salvador fui diagnosticado com depressão e ansiedade isso tem dois meses está tomando remédio mas mesmo assim ele não consegue dormir bem ele fala que ele melhorou um pouco depois dos remédios mas ainda está bem difícil e aí ele ainda acrescenta por conta da pandemia estou sem poder ir ao psicólogo e ele quer saber como melhorar isso além de uma orientação a gente já falou aqui da telemedicina que é um serviço que pode ser usado também nesse caso sim e os psicólogos eles são autorizados pelo Conselho Federal de Psicologia atendendo em online todos os meus pacientes hoje estão online comigo eu não estou com consultório aberto nesse momento da pandemia então eu falo com todos eles através da internet através de videoconferência então você pode sim chamar o seu psicólogo para você conversar com ele via vídeo e há vários canais que você pode conversar é muito importante manter esse contato principalmente nesse período de pandemia não dá para esperar quando a pandemia acabar para falar com o seu psicólogo de forma alguma porque ele vai te orientar ele vai ele conhece bem o seu caso ele vai ser muito mais objetivo no seu problema para te orientar como fazer agora se ele está assistindo desde o começo ele deve ter visto aquela parte que nós falamos sobre como dormir bem como se preparar para ter uma boa noite de sono se não como você mesmo falou depois vai lá no youtube e assista porque é importante seguir essas orientações para que você possa ter uma boa noite de sono inclusive esse tem sido um relato constante doutor inclusive eu vi algumas notícias que relatam sonhos semelhantes das pessoas também durante essa época de confinamento e o sono tem sido uma das grandes reclamações o pessoal perdendo o sono ou dormindo mal ou em alguns casos até dormindo exageradamente mas isso tudo esse reflexo desse momento principalmente de ansiedade de preocupações veja nós saímos da nossa rotina nós não sabemos quando isso vai acabar nós não temos noção da dimensão de até onde isso vai ou seja nós temos um monte de interrogações e nós não temos quase nenhuma certeza e o ser humano ele é movido pelas certezas então se você não tem se você tem muitas incertezas isso naturalmente já te deixa ansioso isso naturalmente eleva o nível da sua atenção então uma dica procure movimentar-se normalmente quem está trancado em casa nem se movimenta atividade física não dá para ir para a academia mas dá para fazer atividade física em casa então vamos dançar com a molecada vamos inventar algumas coreografias vamos fazer algum exercício pegar na internet alguma aula de ginástica e vamos fazer porque o corpo em movimento descarrega a tensão e isso colabora para o nível de ansiedade ficar baixo também muito bom doutora agora olha só a Raquel do Acre um grande abraço ao pessoal lá do Acre que sempre participa manda pergunta aqui para a gente ela fala assim eu queria perguntar como evitar a depressão tem uma prevenção para isso se dá para prevenir isso ou a gente só vai saber quando encarar mesmo essa situação é possível sim você evitar a depressão observando se conhecendo melhor respeitando o seu limite tendo boa autoestima sabendo falar não para as pessoas sabendo quando não vale a pena fazer determinadas coisas então a partir do momento que você tem uma boa autoestima dificilmente você vai acabar desenvolvendo a depressão exceto aqueles casos que eu disse no início que tem a ver com o próprio organismo um desequilíbrio no organismo mas você não vai provocar porque o que provoca a depressão é a maneira como você age e reage diante das situações então se você tem uma boa autoestima se você coloca as pessoas cada uma nos seus lugares se você se respeita você consegue o respeito alheio você vai ter uma vida tranquila uma vida feliz então por que você vai desenvolver depressão não tem sentido com certeza vai poder cercar aí e cuidar bem de você e da sua saúde olha só a Fátima elogiando o programa elogiando o bate-papo agradecendo pelas explicações da doutora Olga a Fernanda falando que é super interessante conversar falar e debater esse assunto obrigado viu a vocês que mandaram pergunta que assistiram que ligaram também para elogiar esse é o nosso objetivo levar até você sempre uma informação de qualidade para você poder aí dar os primeiros passos para cuidar bem de você a gente já falou que essas orientações são para você procurar auxílio tá bom nada disso substitui a visita ao médico doutora Olga muito obrigado por aceitar de novo o nosso convite é sempre uma alegria é sempre bombando as suas participações aqui no consulta que bom fico muito feliz né e gostaria de convidar as pessoas para conhecerem mais o meu trabalho né então visitar o meu site que é o www.algatesari.com pronto aí na tela inclusive então e lá tem muitos textos tem muitos vídeos tem inclusive até uma avaliação não é um teste psicológico mas é uma avaliação até para você verificar se você está sofrendo com depressão ou não legal e aí você me manda o resultado aí eu te oriento o que fazer muito bom tá aí ó então você já tome nota do site faça essa avaliação também você pode encontrar doutora Olga no Instagram ou no Facebook Olga Tessari tá aí ó inclusive aparece na sua tela direitinho tá bom tome nota aí ó Tessari com dois S tá bom ou também se você preferir pelos telefones 0 operadora 11 porque é aqui de São Paulo é o 3275-3066 ou então o 99772-9692 tá aparecendo aí pra você os contatos da doutora Olga de novo muito obrigado foi um prazer recebê-la aqui e foi um prazer dividir essa tarde com você que me acompanhou com você que assistiu que participou ou não participou é sempre uma alegria poder estar junto com você levando informação e informação de qualidade um forte abraço com muito carinho mas a distância né mantendo aquele isolamento social bacana que é pedido no momento e até a próxima e até a próxima e até a próxima